Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, né? Pra mim, particularmente, um momento super agradável porque é aquele momento de estar com você aí numa conversa gostosa, poder entrar na sua casa e levar até você da forma mais ampla o amor de Jesus falar desse amor e falar de tantas coisas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida não é verdade? Cabeça pra cima Ele tem essa missão, abençoar vidas levar até você informações que possam fazer você ter uma vida plena e abundante como o próprio nome do programa diz, né? pra gente ficar de cabeça pra cima muitíssimo obrigada por todos vocês que interagem com a gente nos diferentes meios que a gente tem aí mandam as suas opiniões, mandam as suas sugestões e também nos dão o feedback de que estão sendo abençoados isso é precioso demais e sempre que você quiser ver um tema debatido aqui é só mandar a sua sugestão nossa produção vai sim buscar debatedores vai estudar o assunto e vai, a gente vai aqui apresentar e ajudar você porque isso é um prazer pra gente como eu falei antes, essa é a nossa missão que o Senhor abençoe cada um de vocês que ele possa atender os desejos do seu coração e garantir pra você uma vida plena e abundante como ele mesmo, né? tem programado pra cada um de nós Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema que na verdade vai agradar muita gente com certeza porque ter um animalzinho de estimação é de fato o sonho de muitas pessoas e isso tanto faz crianças ou adultos é muito fácil a gente entender essa expectativa porque esses bichinhos, eles são agradáveis eles são companheiros eles são amigos leais e efetivamente fazem companhia é uma delícia, né? a gente ter um bichinho de estimação mas acontece que ter um bichinho de estimação um bichinho de estimação, ele não é um brinquedo ter um implica irresponsabilidade, né? tem que ter uma atitude responsável porque esses bichinhos, eles precisam de cuidados de muitos cuidados e de cuidados verdadeiramente especiais é por isso que no Cabeça pra Cima de hoje a gente quer conversar sobre esse tema com você aqueles cuidados que a gente precisa ter com os nossos animais domésticos a gente começa com o informativo e já já eu apresento pra vocês o time de especialistas que está aqui no Cabeça pra Cima de hoje para garantir uma vida longa ao animal doméstico o dono precisa compreender que esses amigos de estimação assim como os humanos precisam de cuidados com a higiene como tomar banho, cortar as unhas limpar as orelhas e até mesmo escovar os dentes esses cuidados garantem também a saúde e o bem-estar de toda a família em um animal limpo é mais difícil o acúmulo de bactérias que podem transmitir doenças a todas as pessoas que convivem com o bichinho no caso de cães eles devem ser acostumados a escovar os dentes desde cedo para ter uma vida mais saudável além de eliminar o odor desagradável os consumidores brasileiros desembolsaram mais de 16,7 bilhões de reais em 2014 com produtos e serviços para os bichos de estimação segundo dados divulgados pela associação brasileira da indústria de produtos para animais de estimação isso representa um aumento de 10% em relação a 2013 quando a indústria PET tinha faturado 15,2 bilhões de reais os números colocam o Brasil como o segundo maior mercado do mundo atrás apenas dos Estados Unidos olha só gente segundo maior mercado do mundo nessa questão de produtos para animais é isso mesmo brasileiro gosta de animais a gente já sabe que tem inclusive famílias aí substituindo em vez de decidindo não ter filho para ter um cachorrinho cuidar de animais é mais do que entrar no mérito dessa questão não hoje a gente quer falar sobre a saúde e higiene desses animaizinhos domésticos que tanto bem fazem para a gente se a gente cuidar bem deles e eles merecem porque maltratar um animal é muito feio olha eu quero dedicar esse programa para duas pessoas muito especiais são minhas sobrinhas Lidiane e também a Thalita lá em Manaus porque elas são assim absolutamente apaixonadas por animais fazem campanhas de cuidado e aí minhas amadas um beijo para vocês nesse programa em homenagem a vocês tá bom aqui no estúdio para falar sobre esse tema eu recebo o Nelson Bretas o Nelson tem estado trabalhando com a gente várias vezes é médico veterinário patologista homeopata e ele é também sócio da empresa Bubupet de artigos animais brigadíssima por voltar aqui na cabeça eu que agradeço foi sempre um prazer ainda mais com um assunto tão gostoso espero que as suas sobrinhas e todo mundo esteja vendo a gente aproveite bastante elas fazem campanha não podem ver quando vem um bichinho sendo maltratado que coisa boa a gente precisa de muita gente cuidam dos animais é muito especial por isso que eu estou citando elas aqui porque é honra é honra para elas e realmente obrigada por você estar aqui sempre que a gente começa a falar sobre animais você está aqui e é um assunto que é de muito interesse dos telespectadores com certeza assunto grande vasto de interesse a gente pode ficar falando muito é verdade não esgota e é uma coisa assim eu até parabenizo vocês porque está ajudando inclusive nós nas nossas diversas áreas a conseguir um pouco mais de conscientização um pouco mais de bem-estar animal bons tratos e muito mais consciência da população do que é realmente ter um bicho cuidar de um bicho que não é um bichinho de pelúcia ele é uma coisa viva ele é uma entidade de ser vivo exatamente tem que ter cuidado tem que ter cuidado olha mas está também com a gente Ana Maria Nogueira Ana Maria ela é médica veterinária primeira vez aqui no Cabeça Pra Cima muitíssimo obrigada obrigada pelo convite é um prazer estar aqui com vocês isso aí médica veterinária gosta de animais não tem jeito né com certeza obrigada mesmo e completa o nosso time de hoje Ana Paula Cordeiro a Ana Paula ela é tosadora e também é proprietária do Pet Shop Salum em Niterói aqui no Rio de Janeiro obrigadíssima porque está aqui Ana também isso aí né e você vem acompanhada aí de duas coisinhas fofas né como é o nome desses cachorros esse é o Ícaro e essa é a Nina opa Ícaro e Nina aqui com a gente hoje também muito lindos muito fofos gente olha só é de fato uma delícia né essa coisa de animal de estimação é um sonho mesmo para muita criança né às vezes as crianças querem ter um bichinho é muitos adultos quais são os animais que eles podem ser animais de estimação o que que entraria nessa categoria de animais domésticos bom animais de estimação animais domésticos inclusive antigamente você considerava basicamente o cachorro o gato algumas variáveis né às vezes a pessoa tinha um passarinho então hoje em dia com essa questão realmente do bem-estar animal a questão de você ter um pássaro na gaiola já não está muito bem vista como antes mas está aumentando um pouco a gama a gente vê muitas pessoas hoje em dia com até répteis né cobras de estimação existem também mas iguana ferrete é um mamífero também menorzinho também tem uma grande capacidade de interagir com o ser humano então é basicamente um animal que você consegue dentro da sua estrutura de vida da sua estrutura de moradia viver bem conviver bem dentro do bem-estar animal do animalzinho o bem-estar da família também e isso daí já está aumentando um pouquinho é ter passarinho em casa passarinho na gaiola não está com nada realmente hoje em dia a gente está conseguindo já ter uma consciência da população que não faz bem para o animal essa prisão infelizmente a gente já tem muitos passarinhos que eles nascem em cativeiro então eles estão acostumados com essa situação e você não consegue introduzir ele de uma forma positiva na natureza se soltar eles são capazes deles morrer exato com certeza não cometer o crime nenhum para estar preso verdade então a gente está tentando mudar um pouco essa consciência realmente de você criar animal de não fazer ele nascer no cativeiro perfeito quais são assim os mais comuns efetivamente cachorros e gatos com certeza hoje em dia é o que a gente ainda mais vê são cães e gatos e o gato está crescendo porque antigamente não era nem um gato era uma pêncil e hoje em dia a gente está vendo que a quantidade de pessoas que estão se identificando com o gato como animal doméstico está crescendo cada vez mais até pelo próprio ritmo de vida da questão do gato não ter a necessidade de tanta atenção de tanto cuidado de tanto tempo de dedicação a ele a gente está vendo que as pessoas estão descobrindo o gato como um ótimo animal doméstico e quebrando muitos mitos como por exemplo que o gato não interage o gato é traiçoeiro as pessoas estão vendo que não é nada disso que ele é um animal de estimação tão bom faz tanta companhia quanto um cachorro até pelo contrário às vezes é uma pessoa que sempre teve cachorro a vida toda e tem um gato e fala caramba é muito melhor ter um gato do que um cachorro estão até gostando mais de ter o gato do que o cachorro e antigamente era o contrário as pessoas tinham realmente um certo preconceito com o gato e hoje em dia isso está sendo quebrado realmente o gato ele é companheiro é muito tem o gato eu vejo o gato ele fica quietinho o cachorro parece que interage mas isso é mito também é mito o gato tem a necessidade de mais horas de repouso e de sono do que o cachorro a tendência dele é ficar quieto muito mais tempo durante o dia do que o cachorro mas o tempo útil ele interage bastante com certeza lógico a gente tem sempre que perceber a individualidade tem gatos que interagem mais gostam mais de carinho de estar junto tem outros que gostam mais de ficar de bibelô mais quietinho no canto dele mas isso acontece com todos acontece com cachorro com gato com coelho com tudo com a gente é bom hoje a gente quer falar sobre os cuidados com esses animais domésticos botar um foco bem bacaninha nisso porque isso é muito bom ter um bichinho mas a gente não pode esquecer que ele é um ser vivo como vocês já disseram é um animal que precisa de cuidados o que vocês recomendam assim porque pra mim isso está na linha de cuidado como é que deve ser por onde deve passar a decisão de ter um animal doméstico quais são as condições necessárias pra gente dizer assim tá bom vamos ter um animal doméstico vamos ter um bichinho de estimação um cachorro um gato quais seriam as condições dá pra falar acho que o primeiro é isso daí é uma coisa que realmente tem que discorrer e botar muita consciência nas pessoas porque a gente está até comentando agora há pouco a gente está percebendo a gente está vendo muitas pessoas que gostam que querem mas realmente não avaliam tudo todos os fatores envolvidos e acaba no meio do processo existindo às vezes até abandonando na rua ou querendo dar então a gente tem que fazer um equilíbrio entre a vontade e a realidade tá a ver queremos o animalzinho ótimo então como é que a gente vai começar conversa com todo mundo da casa tá família todo mundo está de acordo todo mundo quer todo mundo vai participar não adianta assim eu querer e as outras pessoas que moram comigo falar então você se vira e tal e o animalzinho acabar sendo um animal negligenciado ou ficando dependendo só de uma pessoa com várias outras ela vai sentir vai sentir essa indiferença dentro da casa então tem que ser conversado tem que ser uma decisão em conjunto em família e ver a realidade onde é que a gente mora o espaço que a gente mora qual é a nossa rotina de vida a gente fica em casa tem gente que fica em casa ou não a gente sai de manhã só volta de noite então você vai pegar por exemplo tem muita gente que eu conheço que até eu falo assim não pega um cachorro você sai para trabalhar sete horas da manhã volta dez horas da noite o animal vai ficar o tempo todo sozinho de repente pega um gato que ele é mais tranquilo o tempo que você tiver vai ser um tempo mais de qualidade ou até mesmo um peixe a pessoa que eu já falei eu pego o peixe o seu ritmo de vida você tem que ter alguma coisa assim um peixinho então vamos ver a nossa realidade de ritmo de vida nossa realidade de espaço de ambiente não adianta você ter um espaço pequeno morar por exemplo no quarto de sala que ele ia pegar um labrador que é um animal grande que é um animal agitado não precisa de espaço de correr então a realidade tem que ser vista não só dá vontade eu sei porque a gente tem um labrador é um animal quer dizer há 24 25 anos ele é a raça mais escolhida porque é uma raça dócil fácil de você lidar se dá bem com o ser humano com outros animais você não pode ter um animal desse no quarto de sala ele é bacana para ir para a rua mas o tempo dele ou o espaço dele dentro de casa é importante você pode até gerenciar pode você vai ter que sair com ele várias vezes para ir na rua você vai ter que exercitar você vai ter esse tempo você vai ter essa condição então todos esses fatores físicos e emocionais tem que ser considerados outra coisa o fator financeiro realmente tem que ser considerado também eu vou poder cuidar desse animal do jeito que ele precisa dar vacinas vermífago assistência veterinária não é só o cuidado assim é de carinho eu falo para eles realmente pega um bichinho de pelúcia faz carinho com o bichinho de pelúcia então eu vou ter condições financeiras psicológicas físicas isso tudo tem que ser avaliado e depois chegamos à conclusão sim qual espécie cachorro é gato é periquito seja lá o que for aí decide qual bichinho dentro das espécies que raça qual raça que de repente se adapta melhor existe uma tendência de raças seriam mais quietas mais agitadas mais carentes mais independentes quais são as raças mais indicadas então você deve avaliar bem isso porque por exemplo o pinche é uma raça né eles estão aqui veterinários é uma raça agitada se você vai levar às vezes um pinche para um apartamento ele vai destruir seu apartamento então você tem que ver se você tem condição de ter aquele cachorro agitado se a sua família vai aceitar isso tem que avaliar antes o perfilzinho do cachorro o cachorro o cachorro é um cachorro mais tranquilo um cachorro que late pouco tem que ver isso também o Schnauzer gosta de late muito né incomodar os vizinhos tem que analisar isso tudo antes de perfil da família se você tem uma criança pequena que você quer uma companhia para a sua criança que tem energia tem que ser um animalzinho que vai interagir mais não pode ser um que seja mais quietinho essa questão é muito importante você conhecer o animal a raça do animal antes de você comprá-lo ganhar de alguém até conversar com a pessoa porque dependendo do seu objetivo não vai condizer com a raça do animal e aí vai acabar abandonando ou querendo doar para alguém e quem vai sofrer com isso é realmente o animal né então assim você conhecer o animal também além de ver sua vida profissional se você vai ter tempo vai poder ter dedicação aquele animal conhecer também o animal é muito importante antes de você comprar aquele animal e também o que a gente estava comentando lá dentro cada indivíduo também é um não é porque todo pinche é agitado todo animal late muito tem sempre suas exceções não é assim cachorro late muito cachorro é agitado a gente também não pode achar a raça cada um tem seu são vários fatores que você tem que considerar para você ter o que você quer que o animalzinho a troca de afeto esse afeto condicional da melhor forma para você e para ele e para a sua família como um todo é isso aí aí a gente vai ter aquele companheiro gostoso fiel brincalhão e vai atingir os objetivos que a gente quer o tempo passa rápido aqui eu já vou para o nosso primeiro intervalo e eu quero voltar aí sim já direto numa linha de cuidados com os animais vamos falar um pouquinho sobre quais são esses principais cuidados com animais cachorro escova-dentes cachorro escova-dentes sempre como é que ele vai mas quero ouvir de vocês quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com os nossos animais domésticos tá bom intervalo a gente volta já e aí você já tem um animalzinho doméstico ele é seu amigo companheiro você cuida direitinho do seu bichinho tem cuidado dele levado ao veterinário animal precisa de cuidado né eles são amigos e de amigo a gente cuida muito bem né amigo a gente dá carinho a gente dá cuidado e mantém ele limpinho bacana quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com os animais domésticos quer começar é deixa ela começar deixa eu ver ela falar é acredito que tem que ter um acompanhamento veterinário tá é o veterinário vai explicar todos os cuidados que tem que ter desde filhote é importante é não adianta você querer por exemplo a escovação do dente que você falou é não adianta você querer escovar o dente quando já tiver tendo uma formação de tártaro por exemplo é sempre uma prevenção que a gente tem que fazer é então desde filhote tem que adaptar é questão de vacina que também começa a vacinação começa desde de filhote né mesmo questão de alimentação tem carteira de alimentação de vacinação também como com criança com certeza é a questão da alimentação que quando o filhote é uma depois de adulto já muda depois idoso já é uma outra alimentação também tem que ter esses cuidados é questão de vermifugação que tem que ser feita regularmente é a limpeza né do animal a higiene do animal que nós somos os responsáveis os principais responsáveis pela higiene deles é questão de banho tem que também não adianta deixar o animal todo sujo né porque isso pode acabar desencadeando outros problemas para o animal e para a família né onde ele atrar para todo mundo para o ambiente é com certeza a família fica desesperada para correr com ele para fazer alguma coisa acho que a questão da prevenção é se você manter o animal fazer uma prevenção de tudo né de cuidar dele bem realmente isso vai fazer com que você gaste menos até financeiramente depois que o problema já estiver grande e para a saúde dele realmente né então tem que dar banho tem que vacinar tem que vermifugar esses cuidados mais já tem que limpar a orelhinha do bicho e os cuidados começam desde quando você recebe ele isso que você já tem já tem que receber com o seu ambiente preparado é dependendo se você vai pegar um animalzinho que ele é um filhote ou as vezes você pode até adotar ou receber um animal que já é mais adulto tem que preparar a casa tem que ver que nem criança o que que pode gerar um problema para ele ele vai querer brincar ele vai pegar aquilo ali que está fácil para ele roer um fio tomar um choque comer esse enfeitezinho que está aqui na mesa baixinha tá então isso tudo você tem que pensar realmente que nem uma criança o que é que eles estão sempre um passo além da gente se a gente está aqui eles já estão lá na frente procurando aonde que eles podem fazer uma bagunça principalmente se você sair ele fica sozinho então ele vai procurar uma ocupação então ele vai roer um fio ele vai procurar brincar com algum enfeite alguma coisa perto dele pegar nisso ele pode comer o que não deve pode se engasgar que é uma coisa muito comum na clínica veterinária então essa preocupação com o ambiente já tem que começar de cedo o que você quiser ou tiver que fazer com ele também é melhor começar também de cedinho como ele falou escovar o dente o banho do gato gato tomando banho você escovar o cachorro ou escovar o gato quanto mais cedo você começar a acostumar o animal com essas atividades mais fácil ele se adaptar então você pode dar um banho num gato tranquilo sem você sair todo fatiado ele faz mesmo o cachorro ninguém gosta nem criança não gosta de escovar o dente o cachorro menos ainda mas você se acostuma cedo que nem a Ana falou ele é mais fácil ele se acostumar mais fácil evitar problema de tártaros futuros então quando a gente começar mais cedo fizer as prevenções necessárias de cuidado de vacina de vermífago de prestar atenção no ambiente em que ele vive realmente a tendência é você ter um animalzinho com saúde brincalhão sem grandes problemas é mais fácil quando a gente decide ter um animalzinho assim é mais fácil pegar um bebezinho do que quando já vem um cachorro mais adulto aí ele já tá cheio né adulto é assim já tem uma história de vida né ele já tá com seus próprios hábitos e aí como pegar esse adulto esse mais adulto eu acho que é um mito eu por exemplo tenho ele filhote ela já veio grande que foi a adoção e ela se adaptou super bem em casa a família tudo ela pegou todos os maneiros da casa ele como filhote eu já tive que ensinar mais coisas ensinar a usar o tapete higiênico essas coisas todas né ela já adulta já tinha mais facilidade ela já sabia ir pra fora fazer as necessidades dela fora foi mesmo só uma questão de adaptação à família aí tem que se preocupar em entender do que ela já gosta como é que ela esses hábitos dela é bacana a gente já buscar entender de onde ela vier como é que são esses hábitos pra dar continuidade ou saber até o que você tem que mudar não ela foi assim a gente foi adaptando ela aos poucos a família vendo o que ela gostava o que ela não gostava e ela foi aos poucos entrando no ritmo hoje em dia é assim tão apegada ao meu filho mais novo que quem botar a mão nele ela até tem ciúme entendeu ela foi assim parece que nasceu lá em casa olha só eles se adaptam bem tem que lembrar que realmente independente da idade do cachorro é quase como se sempre fosse uma criança eterna então precisa de que? de conhecer os limites do que pode o que não pode dar educação assim a gente tem que entender o lado do animal muitos cachorros hoje em dia está uma campanha muito grande de adoção a gente vê muitas pessoas realmente interessadas em adotar um animal já tem um pouco mais de idade mania e tal eles se adaptam muito bem é a questão de você saber respeitar fazer ele entender como é que é o seu ritmo aos poucos sem aquela coisa agressiva do ah você fez uma coisa errada não assim é uma rua de mão dupla eles se adaptam bem e a gente também aprende a se adaptar nas necessidades às carências aos problemas que eles estão trazendo também é muito tranquilo é a questão de entender que é um animal e que também tem que respeitar as características dele como animal o cachorro sonha 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 às vezes a gente está vendo ele dormindo e aí às vezes tem alguns que fazem até alguns barulhos o dono às vezes não sabendo disso pode até se assustar mas sonha sim tem uns que até choram né quando estão dormindo que barato é possível higienizar esses animais em casa a gente deve sempre procurar um pet shop um lugar especializado para fazer higienização em casa quando a pessoa se propõe ela tem que fazer direito tentar por exemplo se for animal de pelo longo tentar desembolar para depois futuramente se embolar o pelo depois só tosando mesmo raspando então secar bem porque se não secar bem dá fungos essas coisas assim a pessoa quando for fazer em casa tem que tentar fazer direito a preocupação de colocar um algodãozinho no ouvido para não cair água dentro não dar otite nele é aquela questão de conhecer o que está fazendo para poder fazer bem feito então assim tem como fazer realmente a higienização em casa mas tem que saber como fazer a higienização correta então assim tomar alguns cuidados específicos como o algodão no ouvido se vai escovar o dente geralmente o proprietário gosta de escovar na hora do banho secar bem não adianta passar uma toalhinha e deixar secar no sol tem que secar com o secador não deixar o pelo úmido para não provocar doenças de pele que podem vir a aparecer por conta da umidade viu Jordão não pode deixar aí para secar no sol não tem que secar com o secador viu cuidar realmente com a escovação que seja bem feita com o equipamento apropriado aquela coisa agressiva para o animal que a gente vê muito usar o secador de forma errada também às vezes acontece pode até queimar a pele do animalzinho quando a gente usa o secador é com vento com ar quente mesmo ou com ar frio usa o ar quente pode usar o ar quente mas com cuidado de não machucar igual a gente então é bom a gente sempre ficar com a mão ver a temperatura não colocar muito próximo a pele se for um animal de pelo curto tomar maior cuidado porque a exposição da pele é a pele fica mais exposta né e tomar realmente cuidado só para não queimar de quanto e quanto tempo um cachorro um gato devem tomar banho todo dia? todo dia não em tempo não a gente mesmo verão né a gente toma banho todo dia no calor pode até dar uma vez por semana sem problema nenhum geralmente quando o tempo está mais frio no inverno aconselho de 15 em 15 dias é o suficiente e muitas vezes o próprio animal vai te mostrando quanto tempo que as vezes tem animais que eles desenvolvem alguns problemas de pele alguma seborreia então você tem as vezes que adaptar o período do banho a própria a própria questão do animal alguns que vão mais a rua se sujam mais outros que não são animazinhos de casa e pode usar nos animais a gente pode usar os mesmos produtos que a gente usa para humanos por exemplo mesmo sabonete sabonete gostoso que você tem quer deixar aquele cheirinho bom no cachorro pode usar? de forma alguma o pH da pele dos animais é diferente da nossa pele até algumas pessoas confundem quando como você falou querem substituir uma criança por um cachorro tem os cuidados diferentes acham que o cachorro é igual um bebê e aí usam tudo que é produto de bebê no cachorro de forma alguma isso pode acontecer por conta do pH da pele ser diferente e aí pode provocar questões de alergia principalmente não é bom fazer não tem produtos queda de pelo até por conta de mau uso e existem produtos que vendem em pet shop que são apropriados para a pele do animal é isso o que a gente usa para o humano é diferente pelas características ela falando ali eu lembrei sobre higienizar em casa a pessoa também quando der o banho tirar bem o shampoo que estiver usando porque se deixar na pele tem várias prejudica da mesma forma que na gente tem que tirar bem o shampoo porque estraga o cabelo no animalzinho também vai prejudicar o pelo dele é isso aí e quanto à alimentação como é que é o cachorro ou o gato o animal doméstico ele pode a gente sabe que tem comidas especiais para os bichinhos mas eles podem comer a mesma comida que os humanos comem ou a gente efetivamente precisa dar só o tipo de comida específico então igual a nossa comida até devido aos temperos a gente não pode dar pode dar comida fazer um arroz alguma coisinha de forma diferente mas tem que ser balanceada senão pode faltar proteína pode faltar carboidrato então assim para quem escolhe dar a alimentação de ser humano é até importante procurar um veterinário que seja especializado nessa área para poder dar a alimentação correta entendeu se a pessoa também tem que ver a disponibilidade da pessoa de cozinhar toda vez para o animal no mínimo duas vezes ao dia que vai ter que dar aquela alimentação fazer essa comida tem que ver a disponibilidade da pessoa senão realmente o maior indicado é a ração eu acho que ele está discordando de você ali não gostou muito a ele se deixar quer comer a comida da gente mas aí eu tenho uma coisa que não pode deixar porque o que a Helena falou a questão de você botar um tempero você às vezes botar até alguns legumes que não são tão adequados irrita provoca problema de estômago problema de intestino diarreia às vezes até mesmo com hemorragia com sangue então as pessoas às vezes dão até por desconhecimento tipo assim ah eu comi sobrou aquele restinho e dá para o cachorro verdade isso faz muito mal para eles chocolate né chocolate eu não tenho nada para o cachorro você que a Helena falou pode fazer faz sem tempero eu faço muito às vezes o animal vai crescendo vai ficando mais velhinho ele vai não aceitando bem a ração ou a comida você vai trocando hoje em dia tem muita tem muita gente especialista inclusive na parte de nutrição animal que trabalha com alimento mesmo arroz legumes carnes mas faz uma forma especial que seja própria para o aparelho digestório deles e às vezes até o animal idoso eles desenvolvem alguma patologia como uma insuficiência cardíaca como uma insuficiência renal e aí o próprio nutricionista veterinário pode fazer uma dieta balanceada de acordo com aquela patologia que o animal tem então assim você pode oferecer mas de forma correta tem gente que tem maior prazer às vezes está no churrasco um negócio assim está comendo aqui e dá um pedacinho e aí com isso a primeira vez que você fizer ele vai querer para sempre então tem que pensar muito antes de dar pela primeira vez você está criando um hábito ruim que pode vir a fazer mal para o animal obesidade também né obesidade coisa que antigamente não se falava muito obesidade diabetes hipertensão para cachorro também gente para cachorro também cachorro tem diabetes jura é ai 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 e cachorro não sabe soltar a geladeira né então é o dono igual da ele o problema é do dono de verdade do dono então tá bom a gente vai para o nosso intervalo e aí quando a gente voltar do intervalo inclusive tem um vídeozinho aí que fala muito legal sobre essa forma da gente dar o banho no cachorro né lá do seu pet shop e a gente vai passar para vocês também vamos cuidar vala a gente volta já já vamos lá cabeça pra cima cabeça pra cima isso aí gente a gente aqui falando né sobre essa questão dos cuidados necessários para o seu animalzinho doméstico é uma delícia a gente ter o animal doméstico mas a gente vai sempre insistir aqui isso implica numa responsabilidade muito grande né às vezes tem isso às vezes a criança quer porque quer um bichinho mas eu acho que a grande questão é quem vai cuidar desse bichinho né quem vai se responsabilizar garantir que esse bichinho vai ser cuidado vocês estão dizendo e falando aqui a gente vai vendo que os cuidados necessários são os mesmos cuidados praticamente que você tem que ter com uma criança né preparar o ambiente cuidado com a alimentação especial nas diferentes fases da vida a vacinação alimentação a limpeza tudo isso então é um olhar bem bem especial e de fato só se deve ter um animal se a gente puder ter esses cuidados se não é maldade né efetivamente maldade a gente vê muitas situações exatamente em cima disso né vamos dar um cachorrinho para a criança tá para exatamente é uma coisa boa né estimula a responsabilidade estimula o cuidado tá estimula até o crescimento isso tem vários estudos criança pessoas com deficiência mental tá que conseguem responder muito melhor com a presença de um animalzinho mas muitas vezes a criança encara realmente como um brinquedo brinca cansa e quer deixar no armário não pode né então a gente vê muito isso ah você tem que cuidar não vou cuidar acaba sobrando para os próprios pais eles acabam se irritando então uma coisa que era um motivo né positivo era uma coisa boa agradável passa a se tornar um problema entre aspas que ninguém quer ninguém assume então muitas vezes gera desconforto gera incômodo e gera as vezes até o próprio abandono pessoas desistindo né que não é o objetivo olha só o pessoal está perguntando aí para vocês por que algumas algumas raças desapareceram né parece que tem uma moda cíclica aí de alguns cachorros especialmente por que algumas raças desapareceram pastor alemão que todo mundo tinha que ter o pastor alemão agora parece que eles não tem mais e outros o que aconteceu isso é verdade existe realmente uma certa coisa cíclica com relação a raça eles famosos que a gente chama raça da moda né que nem falei o labrador era uma raça que nunca sai de moda então isso aí impedindo né agora existe muita questão do bulldog francês é uma raça meio da moda então ela está conversando isso que era o shiitzo já está baixando um pouquinho o bulldog francês agora todo mundo quer um cachorrinho muito dócil com o ser humano muito gostoso ele é parrudinho forte então você pode brincar com ele sem tanto medo né vamos dizer dele ter algum problema e tal então existe realmente isso um pouco das raças da moda e vai decrescendo outra coisa essa questão do próprio das próprias campanhas de adoção antigamente você tinha uma coisa muito forte do criatório da raça pura hoje em dia você ainda tem muito isso mas antes você tinha centenas hoje em dia não tantos criatórios realmente de raça então algumas raças você realmente vê a diminuição não que elas sumam necessariamente para a história alemã é uma que a gente via muito hoje em dia a gente vê pouco na rua e também é um cachorro mais de guarda a gente tende a não ver muito na rua o doberman é outra também a gente quase não vê doberman na rua vê pouco mas também mais em casa o piquinês o piquinês também é uma febre de piquinês então existe toda essa questão realmente do cachorro da moda que vai e volta outros que realmente diminuíram um pouquinho essa questão de você pegar um animalzinho de rua até para contrabalançar um pouco essa quantidade de animais que estão sendo abandonados isso que você falou do mestiço é bom porque o mestiço ele não tem tantos problemas como os cães de raça eles são os cães mais resistentes acho que pelo fato deles serem misturados vão adquirindo a resistência de cada raça e vai melhorando geneticamente é isso aí às vezes até melhor ter um cão desse em casa que ele está lá para brincar para aguentar mais trancos e barrancos você está fazendo uma coisa ótima ele tem uma interação muito boa geralmente são animais de melhor temperamento e isso que o menino falou são animais de melhor resistência bacana uma outra coisa tem pessoas que dizem que vocês já falaram aqui da importância do banho até da periodicidade do banho em cachorro mas tem uma pergunta aqui porque tem pessoas que dizem que cachorro não precisa tomar banho quando ele sentir necessidade de tomar banho ele mesmo vai buscar vai procurar um ambiente que ele possa tomar o seu banho mas que ninguém precisa ficar preocupado aí em estar definindo o tempo isso é verdade ou o que você diz a respeito disso? então o problema é dele procurar um lugar para ele tomar banho normalmente a maior parte das pessoas hoje em dia vivem em apartamento em qual lugar seria esse para ele buscar tomar banho então realmente é complicada essa situação acredito que tem que ter uma higiene o animal com certeza se sente melhor quando ele está limpo existem algumas raças como o labrador por exemplo que eles sentem muito calor e eles mesmos procuram às vezes colocam baldes até de água pelo tamanho dele e eles viram o balde para poder se molhar e realmente falam que geralmente o banho seco é melhor para eles mas por questão também dessa ele vai se molhar muito então o labrador também é um cachorro que por conta disso vai ter tendência a ter algum problema de pele entendeu? então assim às vezes as pessoas podem falar vamos diminuir o banho para ele não ter tanto problema de pele mas às vezes o que está causando isso é a forma errada de você estar dando o banho de forma errada entendeu? e não que ele tenha que ficar sem o banho o gato realmente ele tem como ele faz a higiene dele então não precisa ser um banho semanal pode ser um banho mais espaçado mas o cachorro acredito que tenha que tomar banho sim você falou em gato e a Kátia está perguntando assim é a história do banho de gato que o gato toma seu próprio banho ele se lambe ele se limpa isso é bom pode deixar por conta desse banho dele? pode assim deixar por conta do banho dele volta e meia não pode deixar para sempre realmente tem que fazer uma higienização porém o gato ele se higieniza ele fica se lambendo o tempo inteiro para poder justamente tirar a sujidade e o gato ele é um animal que ele não gosta de sujeira então eles fazem isso por conta disso mesmo para não ficarem sujos até quando ele está doente com alguma patologia a primeira coisa que ele vai parar de fazer é se limpar entendeu? a gente está falando tanto aqui no banho nessa coisa toda e a Ana Paula nos brindou aí com a nossa produção com um videozinho que vai falar de uma forma muito didática sobre o banho roda o VT aí vamos ver bom a gente começa lavando pela cabeça normalmente eu passo a água bem juntinho a cabeça do animal para não respingar muito dentro da orelha e para ele não se assustar muito as pessoas normalmente gostam de dar banho do pescoço para baixo depois que vem para a cabeça porque o cachorro no mancho quando você joga água nele você na cabeça ele começa a se sacudir tem muito banhista que não gosta de se molhar eu venho com um shampoo de anti-odor esfregar sempre bem a gente dá dois banhos eu dou o primeiro banho como se fosse o último e o segundo como se fosse o primeiro ou seja esfregar sempre muito bem é muito importante sempre estar com ele em coisas que se ele se assustar por algum motivo ele não vai pular daquilo normalmente quando você vai limpar o ouvido você limpar o ouvido sempre por aqui assim nunca aqui para dentro aqui para dentro é veterinário daqui para fora agora vem o condicionador normalmente eu passo na mão espalho e aplico é mais fácil faz um efeito melhor que você pegar e fazer passos de dente quando você se propôs secar seu cachorro secador de mão evite de usar o pente ou a rascadeira no começo isso pode irritar a pele como a pele está muito encharcada você ir escovando além de você ir arrebentando o pelo todinho do animal você vai arrebentar a pele também você vai arranhar vai irritar muito a pele não vou fazer ele todo com um secador porque é muito estressante para ele é horas e horas vou fazer só um pedacinho para vocês verem quanto leva para secar uma cabeça e quanto leva para levar secar o cachorro inteiro com uma pet shop eu sempre passo o pente no final para ter certeza que não ficou nenhum nozinho mas passa o mal nele agora você viu que delícia aí que delícia que coisa gostosinha um monte de cuidado são fofos até tomando banho tá aí ninguém pode reclamar todo mundo já aprendeu para dar um banho bacana no cachorrinho isso você faz o tempo todo lá no seu pet shop isso a gente tem cuidado a gente está sempre usando o produto próprio para eles para vanificar a pele tem cachorro que vai tomar banho medicamentoso que é recomendado pelos veterinários a gente deixa os 10 minutos geralmente a indicação que o veterinário manda geralmente é 10 minutos a gente deixa o cachorro o tempo necessário para o banho e enxágua sempre com a preocupação de secar bem deixar bem seco para não ocorrer problema de fungo queda de pelo essas coisas todas e hoje em dia tem uma gama de produtos tem produtos para deixar o pelo liso desmaios de fios essas coisas todas aparece até o salão que a gente vai lisíssimo lisíssimo pelo gol de púldo já tem os xampus para deixar os condicionadores para deixar mais volumosos essas coisas todas então aproveitar até vou falar uma curiosidade aproveitar que a Ana Paula trouxe o ícara com essa raça o Yorkzinho essa raça que ajudou a descobrir a lanolina que é muito usado para os cabelos para dar brilho para dar vida essa raça é uma raça muito caçadora então ele usava ele caçava muito rato em fazendas antigamente então o pessoal tosqueava a ovelha jogava nos celeiros estocava e ele ia atrás dos ratos então o pessoal começou a prestar atenção quando eles entravam no meio da lã da ovelha que eles voltavam com o pelo bem macio bem sedoso foram a pesquisar e descobriram realmente uma substância que deu o nome de lanolina da lã do carneiro por causa dessas essas coisinhas fofas aí caçando ratos legal a gente falou os animais não devem usar produtos de humanos e humanos podem usar os produtos dos animais porque o paulo já usou uma vez e aí ele amou e agora ele quer saber se isso faz mal se humanos podem usar produtos dos animais também fazer mal não faz também não é o mais adequado mas não vai cair o cabelo dele ou nada por causa disso também o ideal que nem a Ana Maria falou a questão do PH a questão de tudo é um pouquinho diferente para fazer mal não faz a curto prazo mas ao longo prazo realmente vai dar uma alteração a estrutura pelo diferente do cabelo a textura até porque com certeza não existem estudos usando produto de veterinário em humanos então é um assunto que também a gente teria que ver pesquisar mais fazer estudos realmente para poder avaliar mas acredito que não seja legal a gente usar direto Paulo estava falando que ele a noite entrou no banheiro por acaso no escuro usou um produto e quando foi de manhã ele se deu conta que era um produto para animal mas ele usou mas tudo bem está tudo certo olha a gente já vai para o nosso último intervalo e eu volto já já e eu ainda tenho pelo menos duas perguntas que eu quero que vocês respondam os animais eles podem transmitir doenças para as pessoas e essa questão das vacinas se deixar de dar a vacina quais são os principais problemas que acontecem eu tenho mais uma mas eu falo depois do intervalo vamos lá isso aí queridos uma delícia a gente poder falar aqui desses cuidados para essas coisinhas fofas lindos quietinhos o tempo todo o Yuri saiu do estúdio o seu como é o nome dele? o Ícaro o Ícaro ficou quietinho antes ele estava aí toda alerta viu Yuri era contigo mesmo o negócio olha só três perguntinhas ainda para a gente tentar responder e fechar o nosso programa aqui quais são as doenças que os animais podem transmitir para os humanos? existem várias doenças são chamadas famosas onoses doenças que animais transmitem a raiva é a mais importante que o pessoal mais se concentra e tem várias outras como leptospirose e outros é que nem a gente estava conversando é que nem a dona Maria falou se você prevenir dar a vacinação certa e tal a probabilidade é muito pequena perfeito e quais são essas vacinas que a gente não pode deixar de aplicar só cachorro e gato que tem que tomar vacina? é para cão e gato sim existem as vacinações para todos os animais como hamster pássaro não existem aqui no Brasil para pássaros até tem nos Estados Unidos na Europa porque tem algumas doenças que são mais acometidas lá mas para cá não existe só para cão e gato realmente os cães as que não podem deixar de tomar é a raiva e a déctupla que a gente chama que são as principais patologias e se você não deixar de dar pode contrair doenças que tem como a gente evitar e o gato também é antirrábica e existem algumas vacinas para gato a tríplice a quadripla e a quíntupla a quíntupla normalmente é feita para os animais que fazem o teste de felve e dão negativa a gente pode vacinar porque tem como prevenir e caso o proprietário não tenha feito esse teste a gente faz ou a quíntupla ou a tríplice mas não pode deixar de serem feitas uma última pergunta existem muitos vídeos na internet que viraram febre de cães cuidando ou interagindo com o bebezinho isso é recomendado ou tem algum risco? se você tem realmente um animal que tem um temperamento que se adapta ao bebê não tem risco nenhum pode ser melhor botar um bebê num animal que seja de guarda realmente tem um famoso de um labrador com uma criança é coisa mais gostosa de ver é saudável não é questão de ser recomendável é uma coisa saudável a criança interagir com o animal o animal cuidar da criança é que o animal tem o instinto de cuidar então é uma coisa que realmente acontece não é um vídeo forranjado é seguro e tem formas completamente bem cuidado como ela falou vacinado vermificado bem limpo bem cuidado vacinado vermifugado e tem formas de adaptação também você não precisa pegar o bebê e colocar direto na frente do animal você pode fazer algumas adaptações como pegar alguma roupinha do bebê e ir espalhando pela casa deixando o animal ir sentindo aquele cheiro mostrando pra ele que é da família ele vai conseguindo entender isso aos poucos e vai aceitando aquele novo bebê bacana queridas obrigadíssima pela presença participação de vocês só despedida rapidinho foi um prazer estar aqui conversando com vocês gostei muito das informações também aprendi junto com eles também gostei muito foi muito bom obrigadíssima tá bom obrigada mais uma vez pelo convite espero ter esclarecido algumas dúvidas dos telespectadores e qualquer dúvida que eles tenham pode mandar e-mail pode perguntar que a gente tenta ajudar da melhor forma bacana bacana obrigado selagem que nos falaram a gente realmente sempre aprende espero poder passar um pouquinho também para eles passarem a ser mais compreendidos e melhores cuidados muito obrigado e de novo parabéns a vocês obrigadíssimo obrigada mesmo pela presença de vocês pela sua presença conosco também a gente espera ter ajudado e esperamos que você possa cuidar muito bem e assim ter muita alegria com seu bichinho de estimação mais uma vez obrigada e deixo vocês agora com Rafael Aguiar que canta para a gente boa música no Cabeça para Cima terminando o nosso programa paz que bom que você e com suas mãos pintou amigo tão pequeno assim amor tão grande que não tem mais fim mudou a minha forma de pensar e um novo caminhar um amor tão puro e simples difícil de explicar pedaço do meu coração como é bom te amar filho herança do Senhor amigo eu quero ser o seu amigo caminho eu vou te ensinar por onde andar meu Deus será o seu Deus eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim não amém 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 amém